Olá ouvinte, você está ouvindo o Jogando Casualmente, o podcast oficial do jogandocasualmente.com.br Se você não sabe o que é o Jogando Casualmente, é um podcast no qual a gente fala aqui do mundo dos games, da indústria e de tudo quanto é coisa relacionada a isso De acordo com a nossa opinião e de uma forma simplificada pra que todo mundo possa entender também Até aquela pessoa clássica que pega ônibus de graça e já está aposentada E eu sou o Jason, estou aqui novamente com o Lucas E aí galerinha do Youtube, estamos aqui pra mais um podcast, mais um episódio toda semana Aquilo lá, você já tem aquela garantia de que vai sair um episódio do Jogando Casualmente toda semana Mas eu gostaria de pedir que você não tivesse isso aí como uma coisa padrão Do not took it for granted, não parte do princípio que vai existir o podcast Porque pode ser que a gente faça uma surpresa alguma semana e deixe de fazer Porque não tá surgindo aí novos apoios no podcast Fica aqui a crítica, a pessoa que só fica aí ouvindo de graça e abusando do sistema Aqui a gente tá num país capitalista Precisamos nos adaptar e ganhar dinheiro É verdade, você está sendo um sanguessuga Coloque a mão na consciência e principalmente no bolso E nos apoia E também estamos aqui com a Bia Bock E olá pessoas E falando em apoio, se você quiser nos apoiar Você acha que a gente faz aqui muito legal, muito divertido Te entretenha horas a fio Você vai em apoia.se barra jogando casualmente Ou em procura a gente lá no apoio Pode ser não, PicPay, aplicativo verde Você procura a gente, vai ter uma forma de você assinar a gente também lá Com valor simbólico E através desse apoio você recebe podcasts bônus Você recebe, o que mais? Você recebe acesso ao grupo secreto no Telegram Se você assim desejar E também participa de sorteios quinzenais de jogos grátis Da plataforma que a gente tiver aqui E o jogo que a gente tiver também aqui E você pode receber esse jogo através desse sorteio E por fim você também pode voltar nos temas Dos podcasts bônus E ouvir sempre notícias casuais de forma completa Na quinzena em que a gente não tiver pelo menos um apoio novo Então vai lá, apoia.se barra jogando casualmente Ou vai lá, procura a gente no PicPay Procura a gente por jogando casualmente E você achará, nos achará Se nos buscar, você nos achará Rapaz! E grupo do Telegram Esse é o grupo público, tá? Que é o t.me barra jogando casualmente E lá você encontra todas as pessoas Que consomem nosso conteúdo Além de nós mesmos aqui também Você encontra a gente A Bia de vez em quando É mais complicado Você tem que agendar o horário com ela Mas eu e o Lucas Somos domínio público Como a gente falou no último podcast Ele gosta Somos bagunça E se você gosta de Seguir pessoas Não na vida real Mas digitalmente A gente tem Twitter J Casalmente Que é o local A rede social Onde a gente publica ali As nossas reviews As nossas coisas As nossas coisas relacionadas Nosso site E também nosso podcast Então vai lá J Casalmente Nos siga E vamos para o nosso podcast de hoje A não ser que os dois aqui Tenham alguma coisa pra falar antes Nem Suave Então tá bom Isso aí Isso aqui é Isso aqui é um crossover Esse som aí é do Notícias Casuais Meu Deus Parabéns O Lucas Agora que a Que tá Tem um Como é que é O Steam Ou Stream Deck Stream Deck É Stream Deck Isso não confundir Com o console da Steam Eu não entendi O que ele falou Agora que ele tem O Stream Deck Aí ele tá impossível Tá usando todos Os autos possíveis Que ele tem O tempo todo Epa Depois esse podcast Vai cair Tô aqui Sendo O representante Do sonoplasta Do Rodrigo Faro Exatamente Incrível E o podcast de hoje Dança gatinho Dança Caso você não tenha visto Aí no título Dessa Desse episódio Vai ser sobre os melhores jogos Com multiplayer local E eu levanto o questionamento Aqui pra vocês Aqui pra gente iniciar Chuburibirim Foi isso Tem um áudio É um chuburibirim Tem lógico Chuburibirim Coloca aqui Meu Deus Chuburibirim Eu jurava que era você falando De repente Maravilhoso Parabéns Fui enganado Me enganaram Tem que ter um áudio seu também Dando risada Porque Algumas pessoas elogiam Só a risada Muito marcante Como assim Elogia a minha risada Porque a sua risada É contagiante Faz valer a pena Eu tenho que Eu não posso pensar Muito nisso Porque senão eu vou estragar A risada É verdade De jeito de falar Vai estragar o negócio Vai ficar manjado Agora eu vou ficar Na minha cabeça O que acontece Com a minha risada Vai tentar melhorar A risada agora Porque tá sentindo Pressionada Ó então Primeira pergunta aqui Em multiplayer local Vocês acham que ainda é uma coisa Que as pessoas se importam De ter nos jogos Ou vocês acham que tá Simplesmente morrendo Ao longo do tempo Por causa das internets Eu acho que ele tá morrendo Mas é Me causa muito desgosto Isso aí tá morrendo Por quê? Elabore Porque o multiplayer local Ele cria amizades Ele cria inimizades Cria rivalidades Divórcios Competições Divórcios E isso É o que torna A vida interessante Então você jogar Com uma pessoa desconhecida Da Bosnia e Herzegovina Não causa emoção O suficiente Entendeu? Você precisa jogar Com uma pessoa Que você conheça Então você gosta De emoçãozinha É isso É lógico O mundo Ele é movido Pelas emoções Isso é verdade Pessoas estão loucas Fortíssimas emoções Pessoas hoje em dia Estão loucas Através Atrás De lugares Instagramáveis Esse termo Do momento aí É isso A pessoa quer Experiências emocionantes Entendeu? Pular de buggy jump Aí a pessoa pulou De buggy jump Já não tá mais Tão emocionante Mais o buggy jump Ela quer pular Do avião É assim Sempre atrás de emoções Porque seria diferente Nos jogos É verdade Multiplayer local É muito emocionante Pra mim Multiplayer local Ele tá morrendo mesmo Cada vez menos Eu vejo jogos Com esse recurso Mas ele também Não é uma coisa Que eu uso tanto assim Com frequência Quanto eu usava antigamente Hoje em dia Eu uso ele mais Quando eu chamo alguém Pra vir aqui em casa Comer alguma coisa E assim De quebra A gente joga videogame E é sempre os mesmos jogos Por exemplo Última vez que meus amigos Vieram aqui A gente jogou Naruto E também jogamos Mario Kart 8 Então é sempre as mesmas coisas Se tivesse alguma coisa Algum jogo Que superasse esses dois Aí no quesito Diversão rápida E descompromissada Aí sim Aí eu mudaria o foco Pra outro jogo Mas Mario Kart E Naruto aqui É de lei É regra Aquele Tricky Towers lá É bom hein É Então tá na minha Coloquei na minha lista Que inclusive esse E aquele Puyo Puyo Com Tetris também Foram muito divertidos É verdade Eu lembro Quando vocês vieram aqui em casa A gente jogou eles localmente Aqui e tudo mais Não foi a mesma emoção Que eu tive Novamente trazendo a emoção Aqui Pra pauta Não foi a mesma emoção Que eu tive Ao jogar online Com pessoas com quem Não tava nem vendo a cara Tava nem conversando Então é muito diferente Exatamente Fica muito mais legal Os jogos que Eles causam Assim uma aflição Eles são Por exemplo Que o tempo tá acabando Aí a música começa A ficar rápida E tal E aí você fica em choque Entendeu Ele é muito mais legal Quando as pessoas Estão juntas né É Porque causa o deboche A humilhação ali No local É muito legal Exatamente Entendeu Ofensas pessoais Entendeu Coisas que podem acontecer Quando você conhece a pessoa Porque Isso Eu não conheço Como é que eu vou ofender A pessoa de uma maneira Que ela Tem um gatilho E fique afetada Pelo resto da semana Não tem como Agora quando eu conheço A pessoa Daí dá Entendeu É verdade Isso aí é uma amizade saudável É muito mais divertido Você poder virar no sofá E olhar no olho Da pessoa De quem você ganhou Eu achei que você ia falar Virar um soco Não Calma Jason Pode virar um soco também Tá certo Se for combinado Antes que tá valendo Tá tudo certo Cinco Não é que é cinco segundos Sem perder a amizade Isso é coisa de escola Cinco segundos Cinco segundos é muito pouco Na escola é cinco minutos Mas cinco minutos é muita coisa Isso Mas daí era só você correr Entendeu Passou cinco minutos Acabou É verdade Mas tem que respeitar a regra Não pode se empolgar tanto É ué Cinco minutos é cinco minutos É verdade Mas eu concordo com vocês Do fator social Humilhação Deboche E briga É a parte mais divertida De você jogar multiplayer Com alguém Principalmente se você estiver Jogando Overcooked Porque se você jogar Com pessoas que não sabem Jogar Overcooked Nossa Overcooked é muito tenso Cara Eu gosto Mas eu sou muito ruim Aí eu atrapalho todo mundo Não Mas assim Overcooked Ele é um jogo compreensivo Para você Caso você seja uma pessoa Muito ruim de videogame Sim Porque tem espaço Para todo mundo ali Se você é um lixo Você pode ficar na cozinha Simplesmente cortando as coisas Nossa Você pode lavar pratos A escolha A escolha de palavras do Jason Se você é um lixo Se você é um sub-humano Você pode ficar lavando os pratos Você aí seu animal Se você cresceu sem saber Porque quem lava a louça É inferior agora Jason No Overcooked Não é isso que você está querendo dizer? No Overcooked Está cancelado Está cancelado Já era Olha Sinto muito Mas em comparação a cozinhar Com lavar a louça Eu acho que cozinhar Requer uma habilidade maior É complicado mesmo né Nossa Overcooked Ele é difícil E aí vai passando as fases E vai ficando cada vez mais complexa As receitas Aí não sei o que Tem que pôr no forno antes Aí não sei o que Tem que cortar Não sei o que Não tem que cortar É uma grande maluquice A mistura louca dos ingredientes É muito difícil Eu joguei com três categorias de pessoas Primeira Pessoa que quer fazer tudo ao mesmo tempo Não deixa você fazer nada Categoria de pessoa O Jason está incrível A primeira A primeira A primeira pessoa não deixa você fazer nada A gente combina com a pessoa Ah eu vou lavar o prato Eu vou cortar as coisas E você cozinha Beleza Daí chega na hora A pessoa quer fazer tudo Não deixa você fazer nada Daí fica te empurrando Porque no Overcooked A gente tem como empurrar E aí enche o saco Enche muito saco Eu fico com raiva A segunda pessoa Aquela pessoa que não entende Que a fila dos pratos ali em cima É uma sequência cronológica O que veio O que está na esquerda É para você fazer primeiro E a pessoa quer ficar fazendo Os últimos pratos da direita E não presta atenção Daí eu falo assim Faz os pratos da esquerda E a pessoa não entende Que aquilo ali é uma fila Como se fosse na vida real Pedidos Chega em ordem cronológica Então você tem que atender Na ordem certa A pessoa não entende Mas o jogo Ele te pega no calcanhar Porque aí ele tem um negócio Que demora para fazer Aí ele joga no final Um negócio ali Que é um prato E alface Então aí você fica Mexido Você fala E agora O que eu faço Eu não faço nada Porque a minha função Aqui acabou Então eu não faço nada Ou eu adianto E faço o último Por exemplo Então aí Isso aí é a grande pegada É onde o jogo Ele te pega mesmo E aí você Acaba se embananando É eu sou Ao favor daquela ideia Muito ajuda Quem não atrapalha E a terceira categoria De pessoas São as pessoas Que mais atrapalham As pessoas que Querem fazer tudo Não fazem nada Ao mesmo tempo Nossa Peraí Então você não tem Nenhuma categoria De pessoas que ajudam Você só jogou Com gente ruim É isso Não eu joguei Essas aí são as pessoas Negativas com quem eu joguei As pessoas As pessoas boas Com quem eu joguei E elas realmente Combinam com você O que vai ser feito E elas fazem A gente tem um acordo De cavaleiro As pessoas boas Devem amar Seus inimigos Eu não amo Meus inimigos Não Eu quero que eles Não joguem Overcooked Comigo Porque eles são Muito ruins Então você é uma má Pessoa É verdade Eu sou muito Má pessoa O coração do homem Enganoso Entendi O seu pelo menos Eu tenho certeza Então tá bom E você Bia Quais são Seus 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 conclusões Sobre Overcooked Vocês tem Categoria de pessoas Também com quem você Jogou Mulas Olha Eu não tive Muitas experiências Jogando Overcooked Com pessoas diferentes E normalmente Eu jogo Tipo as vezes Que eu joguei mais Foram com pessoas Que faziam faculdade De jogo comigo Então tipo E aí Calisto Então assim A gente conseguia Fazer as coisas Calisto que agora Virou um jogo Parabéns É verdade Olha só Ele evoluiu Ele virou Não O cara tava estudando Pra fazer jogo E agora ele virou um Isso Transcendeu Em vez de chegar De carro pela porta Agora quando ele Entra em casa Ele chega pela internet E eu tenho que fazer Download do Calisto Pra ele chegar em casa De verdade É o futuro É incrível É igual aquele filme Que a mulher virou um pendrive Quem é? Scarlett Johansson? Essa mesmo Isso É o Her Her? É? Não acho que é o Her Flux Não Não Você tá confundindo Esse Ah e é o O da Scarlett É que o final é péssimo Né? Como é que é o nome? Isso Que ela virou um pendrive Que é terrível Era Uma coisa Flux Não É? O filme não é o nome Da mulher? Talvez Deixa eu ver aqui Scarlett Johansson A Scarlett faz a voz No Her também né? Aqui ó Scarlett Johansson Pendrive Aparece no Google Há oito anos Scarlett Johansson Protagonizava a trajetória De uma mulher Que se tornou um pendrive No filme Lucy Ah Lucy Mas peraí Ah Lucy Entendi Ela não faz a voz De Her Ou eu tô alucinadora Eu acho que faz também Ah ok Nunca tralei o nome A pessoa Quer dizer a voz Da pessoa Her é aquele cara Que ele se apaixona Pela inteligência artificial É a Scarlett Johansson É ela que faz a Samantha Ela tá em todos os lugares É absurdo Eu fiz fisque né? Tá bom Voltando aí pro ver É Assim Eu tive Eu joguei com algumas pessoas Que se comportavam De formas diferentes Então Diferentes animais Não Poxa Eu acho que Uma das primeiras vezes Que eu joguei Deve ter sido tipo Só gente da faculdade Acho que era tipo Calisto Só o Calisto Vai reconhecer os nomes Que eu vou falar agora Mas tudo bem Esse momento é para você Calisto Vou ao banheiro Mas tô ouvindo Beleza Eu acho que foi com Calisto Bastos Rossi Talvez o Felipe Não lembro Não lembro quantas pessoas Estavam envolvidas Mas acho que só pode jogar Quatro pessoas né Por vez Enfim Tanto faz Boa pergunta Eu acho que é Eu acho que é Eu tenho quase certeza Que são quatro por vez E eu não lembro Nessa primeira vez Quem que Era quem exatamente Mas era tipo Tinha alguém Que tava muito perdido Que eu não lembro quem é Aí tinha alguém Que tava decidindo Comigo O que cada um fazia E tinha uma pessoa Que descobriu Que tinha aquele negócio De você tacar objetos E ficava tacando Alface Pra todo lado E eu não lembro Quem era quem Mas a gente De alguma forma Conseguiu terminar Todas as As tentativas Que a gente fez De fases diferentes Eu não sei como Mas a gente conseguiu Aí teve uma outra vez Que eu fui jogar Que foi pra alguém Que nunca tinha jogado Overcooked E a pessoa Ficou confusa Não porque Não tava entendendo O jogo Mas porque a pessoa Esquecia Onde ficava Cada área Cada estação Dentro da fase Porque fica mudando De fase E pra quem nunca Jogou Overcooked Tem umas horas Incríveis Que de repente A sua cozinha Tá dividida Entre dois caminhões E as vezes Os caminhões Não se encontram Então assim Tem uns bagulhos Muito malucos É horrível É Que você tem que Tipo Conseguir jogar A comida Pro outro lado Pra pessoa conseguir Pecar e fazer o bagulho E ela joga de volta Pra você É maravilhoso Ela cai no meio da estrada É Sempre E eu não Assim Quando eu fui jogar Com essa pessoa Que não tava acostumada Eu cometi o terrível erro De usar o mesmo save Que eu tinha usado Quando eu joguei Com o pessoal da faculdade Então a gente já tinha Avançado bastante A primeira fase da pessoa Foi aquela fase Do navio Que o navio Tá se mexendo Então as bancadas Se movem de lugar Nossa Sei qual que é Então desculpa Foi terrível Foi terrível E aí a pessoa Nunca mais jogou Overcooked Eu acho que eu traumatizei Mas acontece Mas assim No geral As pessoas com quem Eu joguei Normalmente Se perdiam um pouquinho No início Principalmente com a Ordem dos afazeres Mas depois que a gente Tinha um momento De ó Cada um faz uma coisa Você corta As coisas Você cuida Do que tá fervendo Você entrega os pratos E você fala O que a gente tem que pegar E aí dava certo Sabe É um jogo De combinar as coisas E testar Ah total Quem quer melhor em que Tem uma outra categoria Que eu lembrei agora De pessoa que jogou comigo É a pessoa que pega Todos os ingredientes E joga no chão Ah tem Porque acha que Quanto mais você adiantar Os ingredientes ali Mais fácil é ficar Só que daí você fica Completamente confuso E você não consegue Pegar o que você quer Porque você aperta o botão Você não tem como selecionar O que você quer pegar E tem aquela pessoa também Que descobre que Se você pode Você pode colocar Várias coisas na bancada Só que a bancada Tem um número limitado De espaços E aí tem aquela pessoa Que quer ajudar E começa a colocar Tipo um monte de prato E um monte de coisa Na bancada E aí você não tem mais espaço Pra fazer nada E você tem que ficar Tipo fazendo um Um tetris De o que que eu tenho Pra colocar nesse prato Pra conseguir tirar Esse prato daqui E conseguir soltar O que o outro cara Tá segurando Mas é um jogo engraçado Assim Ele Eu acho que Não é pra todo mundo Esse jogo O Overcooked 2 Eu gosto mais Do que o primeiro Eu não lembro Porque eu gosto mais Eu acho que tem mais Fase Acho que o 2 tem mais Coisa de graça Também não lembro Eu lembro que eu gostei Mais do 2 Não o 2 é bem melhor O 2 tem mais mecânica Foi o 2 que começou Com a mecânica De você lançar Os ingredientes Não tem isso E o 2 tem bem mais fases Tem bem mais história também Daí eles lançaram A versão definitiva Que é o All I Can Eat Que é a junção Do 1 e do 2 Com todos os DLCs De todos os Overcooked Muito bom Com a engine do 2 Então o jogo foi refeito Na engine do 2 O primeiro É bem legal No 1 Já tinha o negócio De dar aquele dashzinho E empurrar o amigo Ou foi só pro 2 Que veio isso Eu não lembro No primeiro tinha já Tinha Só não tinha Na mecânica de lançar Mesmo o ingrediente Porque eu acho Que teve um dia Que eu tava jogando Com o Calixto Que a gente descobriu isso E a gente Acho que foi a única vez Que a gente perdeu Tipo não fez nada De bom E perdeu O negócio inteiro Da fase Porque foi quando A gente descobriu Que tinha isso E aí ficou os 4 idiotas Se empurrando Empurrando as coisas E aí virou Um smash Numa cozinha Mas normalmente Eu não uso isso não Eu acho sacanagem Usar o dash Que é a corridinha Tem que saber usar Porque senão Fica empurrando um ao outro Vira uma bagunça E todo mundo passa áudio Tem que se gozar mesmo E o mais legal Que é a versão definitiva Dos dois Ele tem crossplay Então você pode jogar Com qualquer pessoa Em qualquer plataforma Isso é muito bom É maravilhoso Crossplay Nossa Esse aí ele tem Os dois jogos É isso Tem os dois jogos Todos os DLC lançados Para os dois jogos E tem tanta DLC Caramba Nossa Sim É maravilhoso É tipo Se The Sims Resolvesse Dar a DLC de graça O Overcooked Porque tem tanta Quanto quase A diferença é que A maioria Eles só dão mesmo A DLC Nossa Essa frase Me deixa confuso Tem tanta Quanto quase Parabéns Eu não travo a língua Se deu pra entender Tá valendo Isso Agora vamos mudar De categoria de jogo aqui Falamos muito Desse party game Que é o Overcooked Agora vamos falar De jogos De corrida Isso aí Exige habilidade Depende também O Mario Kart 8 Tem um jogo mais acessível Tem como você ligar Assistência Por isso que eu costumo Colocar ele pra gente jogar Quando vem pessoas em casa Ou quando eu tô jogando Apresentando videogame Pra uma pessoa Apresentei esses dias Videogame pra uma pessoa Que não conhecia E a pessoa conseguiu Jogar Mario Kart 8 Por quê? Porque ele tem Uma assistência Que não deixa você Bater nas paredes E isso é legal Pra caramba Sabe? Agora Se eu quiser jogar sério Com essa pessoa Tem que ensinar Todas as coisas Passo a passo Usar como fazer o turbo Porque o turbo Já exige uma coisa Uma habilidade maior Que é fazer o drift E saber identificar Quando que o drift fez Te proporcionou Um melhor turbo Pra você soltar E com tudo pra frente Daí tem um outro jogo Que eu gosto mais Só que ele exige Tanta habilidade de mim Quanto das outras pessoas Também Que é o Crash Nitro Fueled Esse jogo é muito difícil Não é qualquer pessoa Que consegue jogar ele Eu também não consigo Jogar tão bem Porque ele Ele tem muitas nuances Tem a mecânica De você usar o drift Que você tem que apertar Exatamente no momento Que tem um tempinho Certo pra você apertar E usar um turbozinho No drift Fora que também Ele tem Você tem que Tem que pular também Pular em vários momentos Ali Senão você cai nos buracos E o jogo parece Que é muito mais agressivo A inteligência artificial É mais agressiva Então eu acho o Crash Nitro Fueled Um jogo meio menos Acessível pra jogar localmente Agora o Mario Kart 8 Eu acho assim Jogo definitivo De corrida arcade Justo Eu gosto muito Do fato dele ser acessível Eu acho bem interessante Mas o meu Jogo favorito De corrida Não é Eu não sei porque Eu não gosto muito De corrida do Mario Eu jogo com as pessoas Porque as pessoas Ficam muito felizes Mas eu não costumo Me divertir Eu fico esperando Até alguém falar Ah a gente podia jogar Outra coisa Pra por favor Vamos Então tipo O meu favorito mesmo É o Crash Nitro Kart Do Playstation 2 Eu não sei O que você colocou Ele é parecido Com o Nitro Kart? Eu não lembro de ter jogado Nitro Kart Mas o Nitro Kart É aquele que você consegue Alternar entre os personagens Do carro Tem mais de um personagem Do carro ou não? Não É um que Ó vamos ver os Ah isso que eu tô falando É o Team Racing Nada a ver É Do Nitro Kart Acho que As características mais Memoráveis dele assim São duas Dois percursos Que um deles Era um percurso Numa torre do relógio Que ela é toda Em 90 graus Então você tem que Ficar muito bom Em fazer drift Pra poder conseguir Chegar nos lugares A tempo Sim E um outro Que eu não lembro O nome da Bom não lembro O nome de quase nada Do jogo né Mas enfim Apesar dele tá aqui E um outro Que era um Que parte Do percurso É azul E faz uns loopings Muito malucos Que nada faz sentido Mas é muito divertido Mas eu preciso testar Os novos do Crash Porque Eu não sei Mario Eu queria me divertir mais Em Mario Kart Mas nunca dá Eu sempre fico meio Nhe Por que? Eu não sei dizer Eu Assim Talvez Eu tenha que testar Tem como Eu não sei O normal do jogo Ele deixa as coisas Que ajudam mais gerado Quando você já entra no jogo O Tem algum desses negócios De ajuda que você falou Já ligado Ou não? No Mario Kart em si? É Principalmente no 8 Porque o 8 a gente jogou aí também Eu acho Sim Ele Eu não sei se ele Deixa ligado automaticamente Mas Você percebe que tá ligado Porque tem uma Uma anteninha Que fica atrás do carrinho Acesa Ah tá Não então não tinha isso Ah porque eu achei Que talvez pudesse ser Uma possibilidade Isso tá ligado Nas vezes que eu joguei Por isso eu achei chato Mas não Eu não lembro de nenhuma Então cara Eu não sei Eu não me divirto Eu não sei explicar Eu acho meio chato Tipo normalmente A primeira volta Que a gente dá Eu acho Ok E aí depois eu canso Muito rápido Eu não sei se são Se eu não curto os poderes Apesar de ter poderes Bem parecidos com o Crash Sim Não sei se Eu acho menos interessante As rotas Porque tipo Eu gosto dos personagens Eu gosto das animações Eu gosto das 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 ideias Que o jogo tem Mas eu não Eu sinto que ele é muito mais fácil Não sei Eu fico meio Eu acho muito chato Isso tem razão Em comparação ao Crash O Mario Kart É muito mais fácil De fato Ele é fácil de você dominar Também É Eu acho que talvez seja isso Eu acho que a curva de Talvez a curva de aprendizado Do Mario Kart Pra mim Não seja muito interessante Não Porque eu canso Realmente muito rápido dele O Crash Eu me sinto Eu sinto mais vontade De tentar jogar as coisas Tipo de tentar refazer Os percursos em Crash Do que em Mario E Mario Tipo na terceira volta Eu tô tipo Meu Deus Eu só quero chegar na linha E tem uma coisa que o Mario Kart Sempre faz também Mas tem como se ativar Jogando com as pessoas Hoje em dia Ele sempre te dá Os poderes pra você Ser jogado lá pra frente Como por exemplo A bala Então se você tá em décimo lugar Ele te dá a bala Você acaba entrando em quarto Porque você vai lá pra frente E passa todo mundo Só que tem como Você desligar esse tipo de coisa No multiplayer dele Tem como você deixar Por exemplo Esses dias Eu joguei Apenas com cogumelos Que dão um turbo pra você Então era apenas isso Todo mundo tentando passar o outro É porque Da última vez Que eu joguei Foi quando a gente tava aí E na última vez Que a gente jogou Antes de voltar pro Puyo Puyo Eu parei Eu não tava usando nada Que o jogo tava me dando Eu fiquei tipo Não, beleza O jogo tá tentando ajudar muito Eu tô ficando irritada com isso Eu podia ter falado E perguntado se tinha como tirar Eu não sabia que dava pra tirar E aí eu não usei nada Eu fiquei ganhando as coisas lá E só ignorando completamente Que eu tinha Itens pra serem usados Sim, sim Compreensível Mas é Eu Se não me engano Foi recentemente Que eu pelo menos percebi Que você pode editar Esses itens Ah não, é verdade É uma atualização recente Que você pode editar Exatamente os itens Que você quer permitir Na corrida Porque antes tinha Três categorias Se não me engano Era itens frenéticos Itens de não sei o que Sabe Daí ele tinha Um conjunto de itens Ali que ele ficava ativado De acordo com Essa categoria Que você selecionava Agora você pode Customizar a 100% Que é muito melhor Ah, interessante Porque às vezes Irrita muito o pessoal Ficar usando aqueles raios Que deixam você pequeno Ou então Usa aquele negócio Que atrapalha a sua vista E enche o saco Eu quero simplesmente Depender da minha habilidade Acertar as pessoas Com casco Ou ficar Recebendo o cogumelo Pra ser jogado pra frente Com o turbo E isso eu acho legal É, concordo Talvez seja um Um caso também Então de eu Jogar de novo Mario Com essas modificações E aí talvez Eu Ele suba um pouquinho No que eu acho dele Não dizendo que o jogo É ruim, tá gente Eu só realmente Não sou o público-alvo Aparentemente É, ele é muito bom Eu Pra mim hoje em dia O jogo que eu mais gosto De jogar arcade de corrida Ele só perde pro Crash Se a gente falar De modo campanha Porque o Crash Tem campanha Tem modo história Pra você liberar personagem E o Mario Simplesmente tudo arcade Foco completo no arcade Mas É, o multiplayer local dele É muito bom A única coisa que eu tenho De reclamação Do multiplayer local dele É que a partir de Três jogadores Tipo, até dois Ele roda a 60 fps E a partir de três Ele roda a 30 Que é uma coisa Que eu acho estranho Porque originalmente Ele é um jogo de Wii U Então, o Switch Tem plena capacidade De rodar ele Completamente 60 fps Eu acho estranho Não ter essa Não rodar de fato Estranho mesmo É um jogo feito pro Switch É, desculpa Feito pro console Nintendo Então não faz muito sentido Porque o Crash Ele roda a 30 fps Porque ele é um pouco Exigente em questão gráfica Mas Mario Kart É um console É um jogo de console Da geração retrasada Na verdade, né Mas é isso aí Mario e Crash Lucas, tem alguma coisa A acrescentar Em questão de Crash? Crash é muito superior ao Mario, né? Eu acho que Qualquer pessoa de bem Consegue perceber Essa informação Muito bom Boa conclusão Falando nisso, Jason Antes que eu me esqueça, cara Você prefere O arroz Por baixo do feijão Ou o feijão Por cima do arroz? Preferou O que você tá rindo O que você tá rindo aí Tá debochando Da minha pergunta Eu prefiro Em cima do arroz Feijão Entendi O feijão por cima do arroz Estão Isso Eu prefiro o arroz Por baixo do feijão É justo Válido Prefiro falar as coisas Que estão por cima Nada aqui está por baixo Na minha vida Tá bom, então Enfim Vamos mudar de categoria Novamente Não, o Lucas falou já Ah, já falou Que o Crash é superior Realmente Depende do ponto de vista, né? Mas Agora vamos falar de Tiroteio Tiroteio aqui que é bom O jogo mais Essa frase No videogame é bom Na vida real não Mas O jogo mais controverso De todos Que curiosamente A Bia também gosta Que é Resident Evil 6 Sim É um jogo muito bom Pra você jogar Eu diria que apenas Pra você jogar Multiplayer Ele é legal Porque sozinho Ele é bem Bem toscão mesmo Eu fico meio entediado Porque é isso, cara Ofendendo o jogo aí Gratuitamente, cara É que a inteligência artificial Dele é burra demais É a burrice artificial Incrível Mas é verdade Burrice artificial Isso aí Sim É o tipo O típico jogo No qual você Jogando com Tem dois personagens Sempre, né? Ou às vezes Tem uma equipe Assim como Gears of War E se você cair no chão Porque alguém Te atirou Atirou em você E tudo mais Você demora um tempo Pra ser levantado Porque a pessoa Não está nem aí Para o Brasil Mesmo assim Quando você joga também Com pessoas que não sabem Jogar muito bem em videogame Você fala Olha, eu caí ali, tá? Você pode me levantar Se você quiser E a pessoa simplesmente Te ignora Como assim? A outra pessoa Tem que te levantar Senão você não consegue Levantar sozinho? Não, porque você morre Você sangra até morrer Que isso, cara? Que loucura É só você ficar de pé Daí não morre Não, daí o sangue Ele para de sair O segredo é ficar de pé Isso, exatamente Porque o sangue Pra quem não sabe Quando você está sangrando No chão Se uma pessoa vem E te levanta O sangue para de sair Do seu corpo Isso Automaticamente Ele é estancado Então fica a dica aí Se você quiser Trabalhar como paramédico Tecnologia, né? Tecnologia Exatamente Igual todos os Resident Evil Se você cheirar uma erva Você volta Recupera a sua vida Você para de morrer Você está morrendo Você deixa de morrer Ou você pode optar Pela versão de spray O spray também funciona Também Você passa um desodorante Para o seu corpo E restaura a sua vida Pronto Faz sentido Desodorante Tem que ser aerosol Mas por que você gosta Bia de Resident Evil 6? E o 5 também Não é aerosol que fala? Eu falo aerosol Eu acho que é aerosol, hein? Não sei Eu falo com o meu osso Faz sentido E aí, Bia Me conte Por que você gosta De Resident Evil 6? Especialmente Do multiplayer dele Assim, tudo que eu joguei dele Que deu certo Foi no multiplayer, tá? Eu comecei a campanha Em multiplayer Com um amigo E eu não tinha jogado Ainda o jogo Eu comprei Eu acho que teve Alguma promoção Que tinha ele e mais um Que eu não lembro qual era Eu comprei os dois Porque eu sabia Que ele estava vindo E que ele curtia jogar E aí a gente começou a jogar Eu me diverti muito Jogando com ele E aí ele foi embora E falou Não, se você quiser Continue a campanha Que eu não sei Quando é que eu vou Nessa casa de novo Eu falei Ah, beleza Eu vou continuar Então Joguei por uma hora Sozinha E aí eu falei Não Não vou jogar sozinha Não Não dá Não dá Não dá Não dá Aí eu desliguei O videogame Eu fui jogar de novo Tipo quase um ano Depois quando ele foi Na minha casa de novo Aí a gente jogou Mais um pouco da campanha E depois eu nunca mais joguei Teve Teve um carnaval De uns anos atrás Aí eu joguei Com uma namorada minha A gente jogou do início Ao fim Todas as campanhas Durante o carnaval Toda e terminamos o jogo Então Divertido que ele é Jogar em cooperativo É legal mesmo O 5 também É muito divertido É O 5 é mais travadão Porque o 6 Que começou com Permitir você Mirar enquanto você anda O 5 tinha Essa incapacidade Porque as pessoas Não conseguem andar Enquanto segura uma arma Não dá Inclusive Eu Joguei o 6 E aí eu fui voltar Para jogar o 5 E a minha mente Esqueceu Que não tinha essa opção E eu fiquei por um tempo Achando que eu tinha Bugado o jogo Sem querer Aí que eu lembrei Ah não beleza Eu não posso mesmo andar Enquanto eu atiro Tá tudo certo Exato Que bizarro demais Mas qual que é a sua Campanha preferida Do 6 Eu tenho duas É? Qual? As minhas preferidas É do Chris Porque é É o famoso terror clássico Que tinha Do Chris não Do Leon Do outro cara É o Isso Toda vez Eu não consigo Eu falo dele E eu lembro do Leon De De Kingdom Hearts Quer dizer Não é que de Kingdom Hearts Ele é de Final Fantasy Mas ele aparece em Kingdom Hearts Enfim Eu sempre lembro dele Eu não sei o que acontece Na minha mente Mas o primeiro Leon Para mim É sempre o cara Do Final Fantasy Eu lembro que existe Coitado Eu só penso nele mesmo Mas a minha preferida É a do Leon Junto com a Helena Que ele é um pouco mais terror Na pegada Dos Resident Evil antigos Principalmente o 2 E o 1 E Também do Chris Porque o do Chris É É tipo a ação completa Ação o tempo todo Sabe Então é como se fosse Um Gears of War De Resident Evil O que me agrada bastante São duas campanhas Completamente opostas Mas bem divertidas E as outras lá Eu não gostei tanto Da Ada Eu achei meio estranho É como se fosse O que ela fez Enquanto Ela estava A gente estava jogando Com o Leon Então é uma outra visão Da história do Leon E o outro Que é o filho do Wesker Que é o Jake Jake Acho que é Jake Wesker Acho que é isso É porque é Albert Wesker Então é Jake Wesker Isso E eu achei muito Eu não gostei dele Como personagem Eu achei muito fraco Ele não tem Sei lá Ele parece um personagem Sem carisma nenhum Não tem nenhuma personalidade E eu gostei mais Da outra personagem Que joga junto com ele É a Ashley É a filha do Birkin É Eu acho que Tipo Eu gosto do Fator terror Apesar de eu não Levar susto Porque normalmente Eu jogo com pessoas Que se assustam Sim E aí eu me divirto Às custas deles Você gosta de ver A pessoa sofrendo É isso Eu gosto Só pra falar aqui O nome da menina É a Sherry Sherry Birkin Nossa Eu não lembrava O nome dela não Ela é filha Eu achava que ela Era a Ashley Do Resident Evil 4 Só que a Sherry Ela é uma personagem Que aparece no Resident Evil 2 E ela é filha Daquele cientista Que ele vira mutante Ali Ele vira mutante Por causa do vírus E ele tem um olho No braço Ele é bem famoso Nossa É um vilão Eu não sabia que ela Era filha dele É filha dele É uma menina Loíra que aparece Criancinha no Resident Evil 2 Estou atrasada No Lord Resident Evil É Eu lembrava que ela Ela é Ashley Do Resident Evil 4 Parece né Parece muito Então E assim Eu acho que o Leon Deve ter sido O único Que eu finalizei E joguei mais de uma vez Assim Então Provavelmente ele É o meu favorito Mas é É muito Em prol Do fator Pessoas se assustando Ao meu lado Do que qualquer outra coisa Eu acho A atmosfera Bem divertida Então Eu gosto quando Eles vão pra esse lado Em Resident Evil Eu acho divertido Sim Sempre bom E o 5 Depois que você joga o 6 Depois que você joga o 6 Os mais novos Assim Até o 2 remake O 5 ele fica bem Ultrapassado né Porque justamente Por causa das mecânicas Aí ele continua sendo divertido Mas Eu diria que a Inteligência artificial dele É ainda pior do que a do 6 E eu Não joguei o 5 inteiro Depois de ter jogado o 6 Eu Todas as vezes que eu tentei Eu cansei E parei na metade É ele é bem Parece que ele é mais repetitivo De alguma forma É O 6 também tem outra coisa legal Que ele adiciona Que é o ataque corpo a corpo Você pode chutar o zumbi Que engraçado Acabou Acabou a sua munição Você dá uma abicuda Tá cara Você pode se jogar também Pros lados sabe Pra você desviar de ataque De bala e tudo mais Você se joga no chão O que é uma coisa que eu Que é uma coisa que eu Pelo menos a impressão que eu tenho Que eu Eu comprei recentemente Resident Evil Operation Recon City Recon City E ele tem essas mecânicas De fazer você se jogar no chão E eu Talvez Esse tenha sido o primeiro Resident Evil Que tenha implementado isso De você se Lançar no chão Pra você se desviar De ataques Eu não sei se Foi nesse exatamente Mas pelo menos Esse aí já tinha A mecânica de você Andar enquanto atira Que aliás Ele é um Resident Evil Muito bom viu Eu achava que ele era tão ruim Eu joguei Hoje inclusive Sozinho aqui Porque é um jogo Que você pode jogar Até 4 pessoas junto E ele é muito arcade Assim É simplesmente você Entrando na Umbrella E em fase do tipo Você tem que passar a fase toda Matando os inimigos E se mantendo vivo E você pode usar habilidades Cada personagem tem uma habilidade Diferente Então tem médico Tem o cara que é mais o tanque Tem o cara que fica invisível São agentes mesmo Da Umbrella Corporation E é um jogo bem diferente É um Resident Evil Arcade pra caramba Que funciona pra mim Só que ele tem Esse problema aqui né Que eu não trouxe ele aqui Porque ele não tem Multiplayer local Multiplayer dele é exclusivamente Online Que é uma coisa que Quando eu comprei na época Eu queria jogar com outra pessoa E não tinha como Então isso me deixou bem Bem decepcionado mesmo Porque seria perfeito Pra jogar com alguém Imagina né Tipo a pessoa tá na tua casa E você fala Vamos jogar esse jogo aqui E aí beleza Tá animado? Tô animado Então vai pra tua casa E daqui a meia hora A gente joga junto E a pessoa fica Vai pra sua casa Compra o jogo E daí a gente joga junto Isso Avisa quando terminar de baixar Valeu falou Acho que essa é a maior vantagem De você poder jogar Multiplayer local Porque a pessoa não precisa Ter um console Nem o jogo também Ah sim Inclusive tem um rolê Que eu gosto muito Que a Steam faz às vezes Que é aquele sistema Que dependendo do jogo Se você compra a cópia E você precisa de alguém Pra jogar junto Ele dá a segunda cópia Não é que ele dá Tá dentro do preço Mas enfim O preço é menor né Sim Que eu gosto muito Desse sistema Porque tem alguns jogos Que realmente Tipo Até pode ter uma opção De jogar com pessoas aleatórias Mas dependendo da situação É muito mais divertido Real você jogar com gente Que você conhece Aí o jogo tem essa opção De já te dar a segunda cópia É bem bacana Tem um jogo Que eu queria ter a experiência De jogar ele localmente Que eu joguei ele só online Que é o It Takes Two Ele é muito legal Divertidíssimo E ele tem uma sacada Que quando você compra ele Você tem dentro do jogo né Você pode mandar um convite Pra alguém que não tem o jogo Essa pessoa baixa o jogo Só que a versão É apenas o multiplayer liberado E essa pessoa ingressa No seu jogo apenas Através desse convite Esse modo convidado Sem ela ter comprado E isso é muito legal Isso é bem bacana Você sabe se Quando você faz isso A pessoa que entrou em convite Ela também fica com os achievements? Ah não sei Porque eu joguei a versão do Switch Então a versão do Switch Não tem achievements Ah justo Vou olhar isso depois Que é um negócio legal também Se der pra Pros dois terem as coisinhas né De ter feito o jogo É porque os dois Progridem daí né É exatamente Eu sei que as coisas Que você libera ao longo do jogo Ficam apenas pro host Então o It Takes Two Tem vários minigames Que você libera É apenas o host Que fica com esse progresso No quesito história E minigames Ok Mas assim É no geral Tipo A pessoa que tá de host Se ela sair do jogo E voltar depois Pra continuar jogando Dá pra continuar Mas é por base do Que o host fez então Isso exatamente Aí você abre a sala Você continua de onde você parou E qualquer outra pessoa Que entrar no seu jogo Vai continuar de onde você parou Junto com ela É Ah tá Na sua sessão anterior Então não é atrelado A uma segunda pessoa A segunda pessoa pode ser qualquer um São substituíveis Essas pessoas Interessante É igual a vida real É Infelizmente né Bom ponto Que triste Como que era Ficamos na bad Como que é o nome Daquele jogo Que é local também Nossa eu usarei com Calisto Que cada um Cada uma das pessoas Cuida de um De um detento E você tem que fazer as coisas Detento? Não conheço Será que é Prison Architect? Não Nossa pior que eu nem sei Se é só local E eu tô alucinando Ou se dá pra Alucinar um ativo Na verdade Nossa Como é que eu vou achar Esse jogo? Será que eu tenho na Steam? Que... Ah Acho que eu tenho A Way Out A minha memória Tá confusa Ele é local Não é? Ele é local Mas tem online também Way Out Ele é do mesmo criador Na verdade Way Out Veio antes de It Takes Two Mas é o mesmo criador É E assim Eu me diverti bastante Jogando a Way Out Junto com o Calisto Quando saiu o jogo Foi muito legal Então é um jogo que Eu achei interessante também O sistema de multiplayer dele É e você ao mesmo tempo Mesmo jogando online Você consegue ver O que a outra pessoa Tá fazendo na tela dela Ah Que legal Ok Isso é divertido Então por exemplo Tem horas que envolvem Os puzzles Os enigmas ali Os desafios do It Takes Two Envolve você por exemplo Apertar um botão E a outra pessoa Na hora que você aperta o botão A outra pessoa vai E pula na plataforma Que subiu Que apareceu ali Na hora que você apertou o botão Ou que o fogo parou de queimar Então daí Eu tava jogando com o Chico Do nosso site por exemplo Ele falou assim Vou apertar agora Apertei e vai Daí eu saia correndo Então tem essas coisas mais De conversar Entende? Se comunicar Durante o jogo Mudando aqui um pouco Novamente De categoria Isso aí São os jogos Mais Como é que eu posso dizer Mais batidos Quando se fala De multiplayer local Que são os jogos de luta Nos quais eu sou muito ruim Em quase todos Principalmente em Street Fighter Street Fighter Nunca foi pra mim É lógico Tu é ruim né Pô Então Porque não é pra mim Eu não sei jogar esse negócio Apanhe todo mundo Isso aí é uma incapacidade sua Não vem falar que Ah é normal Não sei Não Tu é incapaz mesmo Não Tem jogos que são mais fáceis De você jogar Porque tem jogos que hoje em dia Você tem a combinação De golpes ali Você solta poderes Através de botões mapeados Em cima do controle Fica mais fácil Pra jogar assim É Você pode ter a sua opinião Né De isso Esse negócio de alguns jogos Serem mais fáceis Do que outros Tem um Nossa Eu não sei se é o Naruto Tipo o Den 1 ou o 2 É de Playstation 2 Que deve ser o meu jogo De luta favorito Eu joguei muito Essa desgraça Mas o versão lateral Ou 3D área né O lateral Ah então é E tinha Uma coisa assim É São os mais antigos E tinha um negócio Muito legal assim Que Eu não lembro o que você Tinha que fazer Na campanha do jogo Mas você conseguia liberar As formas Nossa faz muito tempo Que eu não assisto Ou leio o Naruto Gente Eu vou falar As formas ultadas Porque eu não lembro Qual é o nome O que significa isso? É a forma elevada Do personagem Tipo Ah tá transformada Eu acho que é Transformada É A Kyuubi Uma coisa assim né No caso do Naruto sim Mas eu não lembro Dos outros Tipo o Sasuke Criança com Asinha de demônio Sei lá Eu não lembro o nome Das coisas As formas mais poderosas Quando ele se transforma E aí eu lembro Que quando eu liberei A versão transformada Do Kimimaro Ninguém me parava Nesse jogo Kimimaro Era ou Era ou Maravilhoso Era a versão Especial dele A versão especial Do Gaara E o Deidara Na forma base dele Era tipo Os três bonecos Que ninguém ganhava de mim Se eu pegasse Mas é porque eles são Muito roubados mesmo Não era habilidade minha não Apesar de que Eu jogava bem esse jogo Eu jogava Era bem decente Mas nossa Eu passei A época inteira Do Playstation 2 E até depois Porque eu demorei muito Para pegar o Playstation 3 Toda vez que alguém Em casa A gente jogava Pelo menos Duas ou três partidas Desse Naruto Específico Foi muito divertido Tem um amigo meu Que ele Ele sabe jogar muito bem Naruto Ultimate Ninja Storm 3 4 na verdade E eu não consigo jogar com ele É a humilhação Sempre 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 100% do tempo E eu já tentei Treinar Sozinho Entender como é que ele faz As coisas ali Como é que ele Como é que eu faço Para não deixar ele defender Para quebrar a defesa dele E eu sempre Na verdade eu nunca Consigo vencer ele É impossível E toda vez que ele vem Aqui em casa Ele quer jogar Naruto E eu sou humilhado Deu troco de jogo Poxa Assim É meio triste né Porque assim Quando tem essa situação De uma pessoa Ser muito melhor no jogo Do que a outra pessoa Que está jogando junto Tem algumas opções A serem feitas né Tipo Já aconteceu De pegar um jogo Que eu tinha Um amigo não tinha Então obviamente Eu era melhor do que ele E aí o que eu fazia Eu pegava bonecos Que eu não sabia usar Para poder jogar Contra ele E as vezes esse amigo Pegava os bonecos Que eram roubados E aí eu ficava tentando Ganhar dele com um boneco Tipo bicheira E ele com um boneco apê E aí pelo menos Dá uma balanceada No que está acontecendo Pior que Naruto Não tem isso né Todos os personagens São igualmente Normais Então eu não sei Nos antigos Tinha uma diferença boa Assim entre os personagens Mas eu não sei Nos novos é todo mundo a pé Eu vejo todo mundo Como a mesma coisa É? Eu não joguei os Os Storm Nome gigante Acho que eu tenho Eu tenho um deles Mas eu joguei um pouquinho Eu não curti muito Eu acabei não jogando mais Eu nem sei qual Deve ter sido o primeiro Que saiu O mais novo é o Naruto Ultimate Ninja Storm 4 Road to Buruto Nunca joguei nenhum Naruto Velho de lutinha É divertido Tem uns Assim Tem vários Várias franquias De jogo De anime De luta Que são bem divertidas Na verdade Alguns melhores Alguns mais bem feitos Outros você só está lá Pelo personagem Porque a mecânica É uma droga Mas ainda é divertido Que tem um cara Que você gosta na tela Aparecendo né Mas assim Na época do Playstation 2 Eu tinha Bom eu tenho ainda né Os de luta Do Fullmetal Alchemist Que tem um muito divertido Eu não lembro o nome Acho que é Carnival Alguma coisa Não sei se já jogaram Mas que Tem um negócio icônico Que é um dos personagens Que gosta muito da Tipo Do tempo todo Ele está falando Da filha dele E aí O maior poder dele Ele joga uma tsunami De fotos da filha dele Em cima de você E dá muito dano Mas legal Utiliza elementos do desenho Para É Povimentos né Pois é É muito divertido E aí tem uns Que na época Que eles estavam Começando a fazer Esse rolê De deixar a câmera 3D Tem uns que tentavam E não dava muito certo Tipo Eu acho que o Do Inuyasha Que eu tenho É meio bicheira Tipo Às vezes você não consegue Acertar o inimigo Porque o 3D É meio bizarro Eu sei qual que é esse É o Inuyasha Furial Combat Acho que é Acho que é Eu achava legal na época Ele é legal É Eu acho que foi o primeiro Jogo 3D Assim Com visão Movimentação 3D De luta Que eu joguei Foi esse É o meu foi esse Também O primeiro E eu lembro Que eu ficava Muito confusa E tem a opção De pegar Para usar A Shippo Que é um Um personagem Bem pequenininho Que tem uma cauda De bicho E assim Era muito difícil De acertar Qualquer ataque Com esse personagem Porque ele é pitico E a tela E a tela E a tela Tá se mexendo E eu não Tava acostumada E eu lembro Que era um desastre Tentar fazer qualquer coisa Mas eu sempre pegava Porque eu achava muito engraçado Sim E tinha um outro também Que era de Huroni Kenshin Que era muito bacana Eu não lembro o nome também Eu não lembro o nome de nada Gente Mas tá aqui Depois se quiserem Eu posso pegar e tirar foto Ou mandar o nome No grupo de apoiadores Sim Mas assim Que era muito divertido E eu acho Que ele era Tipo Tinha algumas partes De 3D Se eu não me engano Mas eu acho que a luta Era 2D Não tenho certeza Mas eram jogos Muito divertidos Mas eu acho que Naruto Sempre foi o mais Fácil Do pessoal Entrar no meio De joguinho De luta de anime É Eu diria que Hoje em dia Eu mudei um pouco De opinião Sobre qual o jogo Mais fácil De você De jogo de anime De luta de anime Sim Para você jogar É Para mim O mais fácil De todos agora É Dragon Ball Fighters Porque é a mesma sequência De botões Que você faz Agora se você quiser Ficar melhor neles Tem que saber Como dar o parry Que é você Aparar o ataque Do inimigo Nossa Parry não No momento certo É Tem momento certo Para você fazer isso Mas para você É um jogo Que você consegue Pegar Apertar qualquer botão E você consegue Fazer muita coisa Com ele Isso é bem legal Eu não joguei O Fighters Eu joguei pouquíssimos Jogos de Dragon Ball Na verdade Infelizmente E levando Como os jogos De Naruto também Ele assim Os movimentos São os mesmos Ele é um jogo 2D De luta Lateral Mas o gráfico é 3D E se você quiser Usar os golpes Ali Dos personagens Muda a animação Só que a sequência De comandos São sempre as mesmas Ah ok Interessante O Fighters É maravilhoso Lindo Ele é bonitão mesmo Legal É para qual Qual plataformas Todas PS4 Xbox Series Xbox One PS5 PC Todas Resumindo tem Para tudo Tem para Switch Também É para Switch Ah ok Eu comprei no Switch A versão de Switch Eu fiquei preocupado Porque o Switch Normalmente tem Downgrade das versões Dos jogos E esse é um dos ports Que ele roda a 60 fps E o gráfico é igualzinho As outras versões Nossa Que legal Ok Sim Eu vou ver Vou colocar nas minhas listas De desejo Quando tiver disponível Vou pegar Então fico curioso E nesse assunto De jogos de entrada Queria perguntar Lucas Para você Qual que é o melhor jogo De luta Para ter essa entrada Assim da pessoa Que não está acostumada Mas quer começar Começar jogando Cara Bloody Roar É difícil viu Bloody Roar É um bom jogo Mas não Eu acho que Street Fighter 4 Eu acho que é um bom jogo O 5 Ele tem alguns problemas Ainda de balanceamento E tal Ele ainda vai se estabelecer Como um bom jogo Mas eu acho que Street Fighter 4 É um jogo muito legal Ele tem umas mecânicas De boa De aprender Então eu acho que é um bom jogo Para começar É Ele é realmente Um jogo mais fácil Em relação aos dois deles Os dois deles Parece que eles são mais vigentes Na minha opinião É Faz sentido Essa opinião Eu acho que é Uma conta de velocidade Talvez Os jogos 2D Em especial de luta São muito mais rápidos Que os jogos 3D Tem algumas exceções Tipo O FighterZ Por exemplo Ele consegue ser muito rápido Do Dragon Ball Mas em geral Os jogos 3D de luta São mais lentos O outro jogo Que é muito rápido Eu gostava muito Na época Era o Marvel vs Capcom 3 Nossa verdade Esse jogo é absurdo De rápido Nossa eu gosto muito Desse jogo Eu gostava muito Do combo Que eu aprendi a fazer Você jogava a pessoa Para cima Você pulava Apertava O quadrado Triângulo E bolinha E você trocava De personagem Continuava fazendo Esse combo E não deixava A pessoa respirar E você pegava Os infinitos Chamados também De falha Falha mesmo Eu não gosto É porque você tira Então Mas é divertido Para quem está Dando o combo infinito Eu acho uma sacanagem Para outra pessoa Eu realmente não gosto Quando tem essa opção É que tinha um botão Que você Eu acho que ele é mais fácil Do que o FighterZ No quesito parry Tinha um botão Que você apertava E você interrompia O ataque do inimigo Do seu adversário Só que utilizava Uma barra ali embaixo Eu me lembro era isso Esse jogo Eu joguei muito Esse jogo Você gosta? Eu gosto Adoro ele E assim Eu vou chutar um número Mas provavelmente 95% das vezes Eu só ia Com Homem de Ferro Eu gosto muito dele Culpa do Robert Downey Jr. Total Eu gostava de ir Com o Homem-Aranha Ele é legal também O Dante Muito bom E o Materasso Também Também E o cachorro Ele é engraçado É e o Materasso É baixinho Então é mais difícil Acertar ele É eu Nossa Inclusive Todos esses que você falou Eu jogava também Mas normalmente Eu pendia Para o Tony Stark Era o Meu normal no jogo Assim Sim Mas todos eles Ótimos Ótimos personagens O último Marvel vs Capcom Que saiu Que eu não joguei tanto Eu só joguei no Game Pass Uma vez que estava Era o Infinite Esse eu não sei como é que é Mas falam que ele Não é tão legal Eu acho Que eu não joguei O Infinite Deixa eu ver É o que dizem as más línguas Mas ele está sempre barato Para você comprar Inclusive O Marvel vs Capcom 3 Na Steam Está com 70% de desconto Então está 16 E 49 E o Dragon Ball Fighters Está 85% de desconto Então 22 E 48 Aí é a dica Para quem está ouvindo o podcast O problema do Fighters É aquilo né Jogos da Bandai não Você compra a versão completa E nunca é completa Tem uns packs de personagem Extra ali Isso é uma droga É Eu estou com 6 personagens Faltantes ali Mas E eu comprei a versão Mais Mais Badalada E foi barato Badalada Paguei 18 reais Aí é pechincha né Realmente Switch ainda hein Switch Bom apontar isso aí Nossa Aí é mais ainda né Porque É É inacreditável É Faz nem sentido Que está tão barato E é engraçado Eu tenho também Um Smash Bros Do Switch Paguei caro Esse negócio Ele não me diverte Nem de perto Tanto quanto Fighters me diverte Por exemplo Ou qualquer outro jogo De luta É um jogo Eu entendo hein Só deixar aqui a observação Só pra fazer aquela Nossa O famoso flame war Que as pessoas odeiam E ó É um comentário aqui Dragon Ball Fighters Tem 33 DLCs Ah não Mas é Daí você está contando Só os personagens Isso Pacote de personagens São 3 3 pacotes Ah ok Ah mas ainda assim né Meio É isso é chato Tem o Trunks do futuro É isso que a gente Precisa saber aqui Se tiver o Trunks Ah então Sim tem o Trunks do futuro Ele solta Ele solta aquele poder Que ele joga você pra cima E te lança Uma magia No ar ali No céu Maravilhoso Se bem que o Trunks do futuro Pode só existir E tricotar na tela Se ele quiser Eu ainda vou achar maravilhoso Ele pega você E te jorge E te jorge Tem o Majin Bu Tem o Majin Bu Gordo Tem o Majin Bu Gordo Criança e o Super Bu Eu só preciso do Majin Bu Gordo E do Trunks E aí eu estou feliz Minhas exigências São só esses dois Nossa Me diz Que o Majin Bu Tem algum ataque Que transforma Todo mundo em chocolate Por favor Que eu me lembro Tem Transforma Você e você Aparece depois Nossa isso é incrível Ok Por que que eu não joguei Antes desse jogo Não podia faltar Esse ataque Por favor Perfeito Fique animada Muito bom O único defeito Do Dragon Ball FighterZ É a ausência De você ter um crossplay Porque como ele tem Para todas as plataformas É uma falha muito grande Ah realmente Um dia até Pior que eu gosto mais De um outro Dragon Ball Que é o Pelo menos que eu tenho Na plataforma aqui Que é o Zinoverse 2 Só que o multiplayer local Dele é muito ruim Porque é simplesmente Uma arena Você pode lutar na arena Contra pessoa localmente Só que ele tem Um modo história Que é muito legal Você vai passando Por diversos eventos Do mundo Da história de Dragon Ball Que existem Só que você é um patrulheiro Do tempo Você pode jogar Multiplayer contra pessoa Nessas missões Só que é um multiplayer Esse modo É multiplayer exclusivamente Online Local não tem E seria muito mais legal Jogo de luta 3D É lamentável Ah não Lamentável Lamentável Esses Naruto aí E aí o Dragon Ball Entrou na dança também Nossa é horrível Pelo amor de Deus Vai falar que Dragon Ball Buraká tem caixa Não é muito bom É um lixo Um lixo Perde completamente A lógica Não é luta Esse negócio aí Não é luta Sei lá bicho Mas luta não é Não faz sentido nenhum Cara Você poder Andar nos eixos XYZ Na tela Não tem sentido nenhum É a vida real né Faz sentido nenhum Você não sabe Onde está o inimigo Ele está para as costas De você Você não está vendo nada Não tem sentido Perde completamente O sentido Isso aí Realmente às vezes acontece Isso é chato mesmo É verdade Mas só para falar Um último estilo aqui Que eu gosto bastante Para a gente passar Para os jogos aí Que a gente fala Acho que tem Que falham a fazer Multiplayer local Ou que deveriam fazer Pelo menos Mas isso aqui para fechar É uma outra categoria Também de jogo Que é um jogo Mais cooperativo Que é o Diablo 3 Não sei se vocês Já jogaram Diablo 3 Mas ele em conjunto Com outras pessoas É muito mais legal Do que sozinho Porque é o famoso Dungeon Crawler Que você anda pelo mapa Você coleta itens Equipa seu personagem Melhora ele E mata inimigos também Só que isso feito Com outras pessoas É muito mais divertido E o Diablo 3 Felizmente ele tem Esse multiplayer local Funciona muitíssimo bem Eu não sei se o 4 Vai ter isso Só que tem um jogo Que eu gosto mais Do que o Diablo 3 Que é o Third Light 2 Que é a concorrente Do Diablo 3 São pessoas que saíram Da equipe de Diablo 2 E foram fazer Esse jogo Third Light O 2 é incrível Muito bom Só que o multiplayer dele Novamente restrito A online E não tem Não tem um multiplayer local E isso ele fica devendo Muito para mim Por isso que o Diablo 3 Eu nunca nem vi Não, o Third Light é muito bom É um Diablo 2 Colorido 3D Bonito pra caramba E eu não sei Eu consigo ver Diablo nele Só que ao mesmo tempo Uma identidade própria Porque afinal Ele foi feito por pessoas Que fizeram o Diablo 2 Então, né Não tem muito o que discutir E vamos falar então aqui Para a gente fechar o podcast De vez Quais jogos que vocês acham Que deveria ter colocado Um multiplayer local Ou eles Até tem ali uma coisa ou outra Mas eles falharam em Colocar em prática De uma forma porca Mortal Kombat, né Que é um jogo ruim Então o multiplayer local dele Por consequência é ruim também Que isso Entende Mortal Kombat 11 É um jogo incrível Você não veio a falar isso Ah Mortal Kombat Mortal Kombat O último Mortal Kombat bom Foi o Trilogy No Play 1 Ô louco Mas você está falando Ah não Estou confundindo Esse é o Mortal Kombat 3 Que vem com todos os personagens O Trilogy Ele é A evolução do 3 Porque o 3 existe Ele é um jogo Tem um, dois e o 3 Aí depois saiu o Trilogy Que aí tem todos os personagens Ah tá Não, peraí Você não está falando Do Ultimate Mortal Kombat 3? Porque o Trilogy É simplesmente uma coletante De 3 Mortal Kombat Não Quer ver? Deixa eu pôr no Google aqui Vai Vamos lá Mortal Kombat Trilogy PS1 Mortal Kombat Trilogy É um jogo De Playstation 1 Ah, é a segunda E última atualização De Mortal Kombat 3 Entendi Tá sabendo bem Você que é o fã Do negócio Não conhece Não, porque tem O Ultimate Mortal Kombat 3 Que é o que vem Um monte de personagem Então, esse é do Super Nintendo, cara Ah, entendi Ah, aqui está falando Ultimate Mortal Kombat 3 Mortal Kombat Trilogy Caramba, quanto nome Estou até confuso agora Não, Ultimate Mortal Kombat 3 É o do Super Nintendo Aí Mortal Kombat Trilogy É o do Playstation Ah, tá Entendi, entendi É uma versão atualizada Do 3 Isso é a segunda Versão do 3, né Porque teve o 3 Aí saiu uma versão Do 3 Que é o Ultimate Do Super Nintendo Aí saiu a segunda Atualização Que é o Trilogy Olha, eu particularmente Prefiro os mais Recentes Eu gosto muito Do 11 e do 10 Apesar que o 10 Ele praticamente Não é muito Mortal Kombat Ele é Sinceramente ele é, vai Porque ele Ele pega aquilo Que tinha nos Mortal Kombat Antigo 2D Que é a corridinha Então ele é um jogo Muito mais reativo De você ter reações Rápidas E ficar esperto Com o que tá acontecendo Na tela Em contrapartida Que o 11 Ele é mais estratégico Ele é um pouco mais lento Cadenciado Então você tem espaço Mais pra planejar O que você tá fazendo O 10 não O 10 é loucura Mas eu gosto dele também Bons jogos Queria comentar Antes da gente Pra gente falar demais Que deviam ter E não tenham São ruins Eu passei o podcast Inteiro Morrendo de vontade De jogar Guitar Hero Que a gente tá falando De multiplayer local E fica aqui O meu apelo Por favor Tinha que ter Guitar Hero Pra jogar No Playstation 4 Mano Pior mesmo É um tipo de jogo Que de vez em quando Dá vontade de jogar Porque não é mais Uma coisa em alta Mas Às vezes é bom E pior que É um dos meus jogos Favoritos Sempre foi E nunca desceu Assim Dos meus Top 10 jogos E também Agora teve De tempo em tempo No Genshin Impact Eles fazem alguns eventos Que tem um tipo de Mecânica muito parecida Com Guitar Hero Não é exatamente A mesma coisa Mas é parecido E não usa Os botões Então eu tô ainda mais Com vontade de jogar Guitar Hero Só que o meu Playstation 2 Tá num lugar Meio inacessível É só isso mesmo Por favor Coloquem no Playstation 4 É verdade Pelo menos Se você tivesse Um Xbox 360 Tem como jogar O Guitar Hero 2 O 3 Eu acho que o 1 Também foi lançado Pra ele Só que daí A pior parte O controle É Então isso que eu ia falar Porque o controle do 360 Ele funcionava com gatilhos E Guitar Hero com gatilhos Não é muito bom É Fica completamente impreciso Não gostava É Poxa Tem como jogar Xbox Com controle de Playstation Boa pergunta O 360 Eu não sei Ai ai O One e o Series Tem o 360 não Poxa Mas teve Teve alguns Guitar Heroes Também Que foram lançados Pra PC Teve Teve Eu jogava o Guitar Hero Do Aerosmith De PC Não pera ai Que agora você explodiu A minha mente E eu preciso Desses jogos Nesse Tipo Nessa semana ainda Pra jogar final de semana Porque Nossa Tem o Fredson Fire No PC É tem isso também Não sei qual que é esse É um clone do Guitar Hero Ah Mesmo os botões Mesmo esquema É tipo Você usa o teclado Pra jogar Mas aí ele usa as teclas Tipo ESC F1 F2 F3 F4 Aí você segura o teclado Igual uma guitarra E joga Ai que incrível Ó O Guitar Hero 3 Também tem pro PC Por onde Me guie Onde eu compro essa zoeira Ah Eu acho que Só pelo Steam Verde Ah ok Hoje em dia é difícil Comprar Steam Verde É que esses jogos aí Eles eram da Activision A Activision tirou um monte De jogo do PC Do ar Homem-Aranha por exemplo Não tem como você comprar Então quando não tem como comprar O que você faz? Fica na vontade? Não sei Fica aí na sua imaginação Fica na sua imaginação É ótimo É Ou você pode entrar no Mercado Livre E comprar um CD ali De alguém que tenha vendendo E ser feliz Considerando que o CD é original né Muita gente tá vendendo Vendendo o arquivo do jogo De tutorial e instalação É bem possível né Sim Eu sou muito cara de pau Vou tentar Dar um jeito de jogar Guitar Hero novamente Porque Sim Uma hora de Toda hora eu tô batendo o olho No Guitar Hero ali Eu tô com muita vontade de jogar Essa porcaria Muita vontade Nossa o jogo é tão bom Ficar mandando aquele Poderzinho de inverter As teclas do oponente É sempre tão bom Nossa É tão satisfatório Coisa satânica isso aí Eu era boa em Em jogar com as teclas Ao contrário Então Era um plano maligno Que eu tinha Eu mandava isso pro cara Pro cara ficar irritado Mandar de volta Aí eu acertava E olhava pra ele Eu fiz isso com vários amigos Sim É isso Enfim Muito obrigada Só jogarei de volta Podemos voltar ao Ah sim Pra fechar aí Bia Qual os jogos que você Acha que deveriam ter multiplayer Ou que falham Ou tem até multiplayer local E fazem muito mal feito Olha Eu acho que Dos jogos que Eu jogo mais Ou que eu jogava Um que Assim Eu não sei as Atualizações Recentes Tá Mas Don't Starve Eu sempre quis Poder jogar com alguém Do meu lado Porque com a tela É Don't Star Together Eu sempre Eu sempre esqueço Que existe Eu sozinho Eu tenho É Don't Starve Alone Together Exatamente Tipo Eu sempre quis Porque assim Mano Você divide a tela ali E dá suave Pra jogar de dois Mas pelo menos Até onde eu joguei Nunca teve essa atualização Eu não sei se agora Não deve ter Eu tenho Eu tenho a versão de Xbox E tem como jogar localmente Até ela se divide Nossa peraí Deixa eu ver se tem isso Será que tem isso Pra Steam E eu só não Peraí Não Pro Steam Eu tava falando Ah do PC PC eu acho que não tem Tem que fazer um mod Ah No console tem No console tem É dividido É nativo É eu nunca joguei No Fora do PC É então Infelizmente No PC não tem como não Nossa E foi um negócio Que eu sempre quis Conseguir fazer Ah Aparentemente Tem agora co-op Em rede local No PC Mas será que é É rede local né É rede local só Que droga hein Porque é um jogo Que combina tanto Com jogar junto Em todas as opções De jogar junto possíveis Sim exatamente Então foi um negócio assim Que eu sempre fiquei Meio triste Porque Vira e mexe Eu ia na casa De alguém que tinha E a gente queria jogar E era aquele negócio Tipo Uma pessoa usa os controles E a outra fica do lado Dando pitaco De Você podia ir pra lá Ah pega não sei o que Faz não sei o que Tipo Que não é tão legal assim né É não tem a minha graça É meio chato Ainda mais ser Nossa Um que poderia ter O GTA V hein Tivesse um gameplay local ali E era legal hein É como tinha antigamente No GTA San Andreas Que você pegava um ícone E virava duas pessoas Jogando ao mesmo tempo Ia ser uma Verdade Mas Depois nas versões mensuais Do GTA San Andreas Tiraram isso Nossa é muito triste isso É então Tristão E outro jogo que podia Podia muito ter O multiplayer local Mas não tem mais Faz um tempo São os jogos da série Need for Speed Porque era muito legal Você jogar o underground Contra a pessoa Eu nem sabia que eles Tiraram isso Não tem faz tempo Jogo de carro hoje em dia É raro você ter De carro assim Uma pegada mais séria Aham Ou mesmo que seja arcade Uma pegada mais realista Todos os jogos de carro Hoje em dia Estão tirando um multiplayer local É raro você ter Gente mas A maior graça do jogo É É eu não entendo Jogar com alguém O último que eu joguei Que tem um multiplayer local Que foi bem divertido De se jogar Mas ele não é assim É 100% corrida Ele é um negócio Mais bagunça Arcade ali e tal Que é um de Tipo um Destruction Ah lembrei É o Wreckfest Esse jogo é legal Tem um multiplayer local também Bem divertido Além de ter um online também Bem feito Mas Need for Speed Realmente não tem mais Também tem os O outro aquele da Que agora a EA comprou eles Da alguma coisa Max Deixa eu procurar aqui Ah a série Grid Grid também tá removendo O multiplayer local Nossa que triste Sim É bem chato isso Assim eu entendo que Obviamente agora Tem menos demanda né Não tem muito o que fazer Uhum Mas ainda assim É um negócio divertido De ter como opção no jogo É isso também Nem que seja pra tipo Usar pouco mesmo Mas as vezes tipo É legal Quando você tem alguém em casa Tem jogo que você quer jogar Junto com a pessoa E ter essa opção Ao invés de ficar você com controle Ou a pessoa com controle E você do lado dando pitaco Simplesmente De fato É isso aí mais algum jogo Ah só pra terminar então aqui Caso vocês não tenham Crash 4 Foi uma decepção absurda pra mim O Crash 4 tem um multiplayer E o multiplayer é o famoso Passo controle Então é um jogando por vez Não é os dois ao mesmo tempo Se tivesse uma forma de você competir Tipo um Sonic Heroes Da era Playstation 2 Quem chega na final da fase primeiro Seria muito legal É esse negócio de passar controle É engraçado Porque assim A gente pode fazer isso Quando não tem um multiplayer Local Sabe Tipo não é uma feature Tão incrível assim A gente pode só fazer isso Com qualquer jogo então É Não é como se fosse uma coisa inovadora É muito O É muito normal Você ter um jogo Qualquer que seja Tipo Um Cat Mario Que seja E colocar um Ah se eu morrer Você joga Assim Essa é a solução Pra quando o jogo Não tem uma opção Nativa Então o Crash 4 Ter essa opção nativa É muito estranho Eu não sei Sim E Mario também mostra O assunto que os Mario Mais recentes tem Mas a gente deixa Pra um episódio 2 Falar de Mario multiplayer Que Mario Hoje em dia Ele reina Assim Muito bem Nos jogos cooperativos Multiplayer Seja o Mario 2D Tipo o Mario Maker da vida Ou o Mario 3D World Por exemplo São maravilhosos Nossa Um que Ia ser muito interessante Se tivesse Que eu acho que eu falei Que eu não lembro Em qual episódio que foi Que eu comentei Que eu tenho um jogo De Playstation 2 De Fullmetal Alchemist Que tem a opção De uma pessoa jogar Com o Edward E outra jogar Com o Alphonse Que eu nunca lembro Qual é o nome do jogo Mas pensando Aparentemente é o Dream Carnival Mas e se não era O de luta? Ah tá tá Confundi Esquece E ia ser muito interessante Se pelo menos um Kingdom Hearts Tivesse a opção De uma pessoa jogar Tipo com o Pateta Ou o Donald E a outra pessoa Jogar com o Sora Ia ser muito divertido Então fica que eu Gostaria Pode ser um jogo pequeno Que for sabe É tem um parecido aí Que é mais focado Em Final Fantasy Que é Final Fantasy Descidia Ah o Descidia É bem legal Gosto Sim legal mesmo É isso aí Lucas tem algum outro jogo Que ele queira Descer a lenha nele? Não Não tenho mais não Eu tô uma pessoa Menos odiosa De isso agora Que bonito Tô uma pessoa evoluída Bonito Gostei Eu não diria que é muita evolução não Porque o ódio move o mundo Entendi Mas ficou Só igual você Que fica arrumando confusão Com os outros no Twitter não Isso é um problema É Twitter nem existe Eu fingo que não existe Pelo menos Mas assim Foi bacana Porque ainda tem jogo Que a gente não falou Então realmente dá pra fazer Uma parte 2 Dá pra trazer Principalmente mais sobre Mario Mas tem vários joguinhos divertidos Assim Que a gente não citou Tão bacana Verdade Podemos trazer inclusive Fãs de Mario Pra falar sobre os Mario É isso Muito bom hein É isso Então Falamos aqui de jogos Multiplayer local Os melhores jogos Com multiplayer local Fica aí então Overcooked como Top 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 Daqui Com certeza E a gente vai ficando por aqui Novamente Se você quiser ouvir notícias casuais Semana que vem De forma completa Apoia.se Barra jogando casualmente Ou procure a gente no PicPay Vamos ficando por aqui Até a próxima semana Um beijo Tchau Tchau Aloha Este podcast foi editado por mim Jason Minhong Edita eu Arroba gmail .com